Olá e sejam bem-vindos a mais um Take. Eu sou a Beatriz e estou aqui com um novo cenário e estou de volta aqui ao YouTube. Não tenho tido tanto tempo quanto gostaria de ter, mas espero que vocês continuem aqui deste lado para então assistir aos vídeos que nós vamos colocando aqui. Vamos tentar que até ao final do ano tenhamos mais regularidade. E hoje eu venho cá a falar-vos de, pelo que já devem ter percebido pelo título, Sex Education temporada 3. Bom, eu tenho a dizer que Sex Education é capaz de ser uma das melhores séries da Netflix até então. Porque eu acho que é uma série que consegue evoluir muito bem com as suas personagens. E imaginem, a temporada 1 de Sex Education já foi boa, a temporada 2 boa foi. E não sabia que ainda ia ser possível melhorar ainda mais para a temporada 3. E Sex Education conseguiu, por isso hoje vamos falar com spoilers. Portanto, se ainda não for fazer binge watch, eu já andei a diar este vídeo para as pessoas verem a temporada toda. Por isso, não há mais desculpas. Este vídeo é com spoiler. Continua a ter o próprio risco. Aqui para haver uma lógica neste vídeo, eu vou falando assim das personagens e o que é que eu achei. Porque como eu já referi, a série evolui muito bem com os seus personagens. Isso quer dizer o quê? Que a série vai amadurecendo com eles. Os temas vão ficando mais sérios. Para além de que conseguem incluir novos temas, devem ser abordados para cima da mesa. Por isso, acho que faz sentido seguir este vídeo com os personagens. Começar por onde? Começar então pelo final da segunda temporada. Houve todo aquele musical com a temática do sexo. Que foi só o Estrondoso, tenho a dizer. Só que o que aconteceu foi que esta secundária de Mordel ficou conhecida como a escola do sexo e não caiu nas boas graças da imprensa. E como tal, esta temporada começamos logo ali com mãos firmes com a chegada da diretora Hope para então ter os alunos na linha. Se nós antes tínhamos aquela clínica de sexualidade, pronto, que era o Otis e a Maeve que geriam e que davam a ajudar os alunos a perceber melhor a sua sexualidade, desta vez não temos isso. A clínica fechou porque o Otis sentiu-se magoado com a Maeve e então decidiu acabar com a clínica para então, porque não aguentava estar perto da Maeve e então ele próprio está mais fechado emocionalmente no início da temporada. Mas com o passar das situações ele vai se abrindo e vai percebendo e vai amadurecendo com as situações que vai tendo e não só percebe, também com o seu talento e o que ele quer mesmo fazer é ajudar estes alunos. Por isso eu acho que o Otis tem assim um arco narrativo nesta temporada crescente, ou seja, ele começa se calhar um bocadinho mais em baixo e vai crescendo à medida que a temporada vai correndo. No caso da Maeve, nós temos a Maeve mais adulta, a Maeve no final da sua temporada teve que tomar uma decisão difícil em relação à mãe e à irmã, que foi basicamente anunciar a mãe e então ela tem que lidar com isso, lidar com o ódio que a mãe tem por ela e também se depara com a possibilidade de poder ter mais oportunidades devido à sua inteligência do que aquilo que o dinheiro lhe permite. porque o dinheiro para a Maeve é um muito trave e então ela sente, eu acho que aqui a Maeve amadurece também muito bem porque começa a pensar mais nela, ela sempre foi muito dedicada à mãe, à irmã e assim e percebe que também ela merece ter essas autoridades e merece que isso lhe aconteça a ela, não é? E acho que é também a nível de amores, não é? Finalmente temos aqui o Otis e a Maeve a trocarem um belo beijo que toda a gente já estava a esperar há muito tempo e foi finalmente aqui e acho que foi no momento certo porque deu tempo a estas duas personagens crescerem em separado e em conjunto para então chegarmos a este momento. Já o Eric, eu acho que o Eric sempre foi muito confiante em relação à sua sexualidade mas ele nesta temporada acaba por se mostrar ainda mais confiante se possível com a mesma só que ele tem aqui uma espécie de, não quer dizer um obstáculo, mas algo que o retrai um bocadinho que é a relação dele com o Adam porque o Adam não está no mesmo pé de igualdade que ele em termos de sexualidade e quando ele viaja para a Nigéria para o casamento do seu primo ele percebe que há todo o mundo para os homossexuais que é o que ele quer, é como ele se quer exprimir e não se quer esconder portanto enquanto o Eric já não se quer esconder mais o Adam ainda está neste processo e isso acaba por criar aqui alguns entraves entre os dois e acaba então por ser complicado para a relação deles, pronto. Relativamente ao Adam, por causa disto tudo e por causa do Adam no final da segunda temporada ele ter declarado ao Eric eu sinto que o Adam teve um crescimento gigante nesta temporada vemos um Adam, para além de percebermos de onde é que vem todas estas questões de ele se retrair a nível de ser homossexual, a nível de não expressar muitos sentimentos e assim vem dos ensinamentos que o pai lhe deu foi muito bom ver o Adam a tentar ter mais abertura para expressar os seus sentimentos para dizer uma palavra mais querida para se calhar fazer um esforço para não reagir como reagia antes que era alguém dizer alguma coisa e ele ia bater na pessoa ou entre outras coisas eu acho que o Adam é das pessoas a ter um crescimento maior nesta série e fiquei muito feliz por finalmente podermos ver um pouquinho mais dele e da relação dele também com o Raim que começam a dar-se muito bem e o próprio Adam faz uma coisa que não era muito habitual a ele fazer antes que é basicamente ele assume as culpas pelo Raim por uma coisa que o Raim fez e portanto eu acho que ele está a tornar realmente uma melhor pessoa também está a perceber o que é que ele gosta efetivamente e acho que isso é bastante importante numa personagem como o Adam que na primeira temporada era totalmente o oposto por isso sem dúvida que foi das personagens que eu mais gostei de ver esta temporada já falei do Otis e agora quero falar da Ruby porque também foi das personagens que eu mais gostei de ver esta temporada efetivamente eles conseguiram pegar na Ruby que era mais aquela rapariga popular e ligá-la ao Otis que era o que não, pronto, antes de ter a clínica não era bem ninguém na escola e puseram-nos a ter uma relação que depois, pronto, evolui efetivamente para namorados e também para conhecermos um bocadinho mais a Ruby que a Ruby, teoricamente, a gente acha que ela mora numa mansão que é rica e não sei o que, não é nada disso temos aqui um outro lado da Ruby ela com esta relação do Otis também aprende a confiar nos amigos e aprende também o que é que quer e o que é que não quer em termos de relações e por isso eu acho que ela também tem um desenvolvimento excelente nesta temporada e eu quero muito ver mais da Ruby e eu preciso ver mais da Ruby porque ela, sem dúvida, brilhou nesta temporada e ainda bem que foram... porque depois é esta a questão nós temos os protagonistas que conhecemos e que queremos ver mais a história deles mas eles ao mesmo tempo conseguem trabalhar super bem as personagens secundárias e estas duas foram a prova disto que é possível pegar as personagens secundárias e eles dão-lhes um background que mostra então este amadurecimento também geral e individual de cada personagem que vai convivendo então com os protagonistas Outras das personagens que eu também adorei ver são mais duas uma delas foi a Jean que, pronto, ela acaba por estar... nós acabamos por descobrir que ela está grávida só que na idade da Jean é uma gravidez mais complicada e ela também vai ter que tomar a decisão se quer contar ao Jacob se quer formar uma família com ele apesar de serem totalmente diferentes portanto também temos aqui esta questão da ligação deles que na segunda temporada foi muito paixão e agora têm que perceber efetivamente se querem tomar esta decisão juntos se querem criar este bebê juntos e depois no final é muito agridoso afinal porque acontece toda aquela questão do hospital e eu juro que eu caí uma lágrima no penúltimo episódio a pensar que poderia acontecer alguma coisa à Jean mas depois correu tudo bem só que aquele final quando se descobre efetivamente que o Jacob não é o pai da criança quer dizer, não se descobre porque ela só fica tipo oh... bolas mas percebe-se claramente que não é ele o pai e então isso foi um pedido ao mesmo agridoce e eu ainda não estou a saber lidar com isso porque efetivamente quando já tudo estava a correr bem quando o Otis e a Ola já estavam conformados com a situação o bebê já estava cá fora aquela menina, já agora e depois disto tudo tinha que acontecer qualquer coisa, não é? mas também é bom porque há aqui espaço para haver uma quarta temporada a outra personagem então é o Michael Groff o pai do Adam ao mesmo tempo que vemos esta abertura de sentimentos do Adam percebemos onde é que eles vêm e efetivamente é dos flashbacks do pai dele o Michael teve que depois de acontecer tudo aquilo com a mãe do Adam e assim foi morar com o irmão só com o irmão que by the way é só o ator que faz de Lucius Malfoy no Harry Potter o irmão gosta muito de gozar com ele e às tantas o Michael já não aguenta mais isso e ele próprio também à semelhança do filho vai descobrindo que a vida dele não tem que ser ou seja, que todos os problemas que ele tinha com a Maureen que também vieram do pai dele foi o pai dele que o ensinou a ser assim percebemos que o Michael também se foi retraindo ao longo dos tempos e que ensinou ao filho que os homens não choram ou que os homens não são sensíveis e vemos-o aqui também a perceber que se calhar esses problemas que ele tinha com a Maureen que tem que mudar e também descobrir um bocado o seu gosto e o seu talento portanto temos aqui o pai e o filho que embora não tenha havido uma conversa com eles e eu acho que ainda bem porque acho que isso pode ficar para uma quarta temporada é preciso as coisas assentarem e eles perceberem sozinhos o que é que querem fazer desta relação pai e filho temos aqui dois personagens que são muito diferentes mas também muito iguais e que temos um paralelismo a acontecer durante esta temporada toda eu gostava de falar da Lily mas nem sequer foi assim uma personagem que eu tivesse gostado muito de ver a relação da Lily e da Ola cada vez está mais vou dizer complicada porque a Ola não quer dizer extraterrestres a Lily adora extraterrestres e acha que eles existem e portanto tem aqui uma quando a Ola tenta enfrentar a Lily com isso ela não reage muito bem mas depois também acontece toda a questão da Lily escrever um conto erótico com assim mais fantasioso e inscrever-se no jornal e ser gozada por isso e cá por se retrair também um bocadinho não houve muito sumo a retirar-se desta história da Lily mas tenho esperança que agora da temporada as coisas melhorem um bocadinho para a Lily o Isaac também não foi outra personagem que eu tenha gostado eu já fiquei a não gostar muito dele depois de ele ter apagado a mensagem do Ola diz o que é uma avó da Maeve mas efetivamente que ele aqui pronto, ele vai apoiando a Maeve tem ali um affairzinho com ela mas não é assim nada destrondoso a personagem do Isaac acho muito importante ele lá estar até como um apoio para a Maeve e há ali uma picardia entre ele e o Otis claro mas ou seja acho que não passou muito disso e pronto, tenho pena que acho que teria sido uma coisa muito engraçada ali uma rivalidadezinha entre o Otis e a e ele e só temos isso num momento temos também a Amy que acaba por conseguir finalmente falar sobre o assédio e perceber que a culpa não foi dela e eu acho que esse tema continua a ser bastante importante trazer para cima da mesa entre outros entre por exemplo a ansiedade a questão da infertilidade por parte nós vemos a diretora ou para ter este lado mais humano não é? que ela não parece às vezes muito humana com o que faz mas temos este fator presente na personagem dela que ela não consegue engravidar temos também o autoconhecimento porque eu acho que o que Sex Education também tenta fazer é os alunos mais do que perceberem o que é que é o sexo é saberem como se prevenir e conhecerem-se e perceberem lá está tudo o que envolve o sexo entre outras questões por isso eu acho que a Sex Education continua a trazer esse tema muito bem para a mesa e a explicar e depois temos também outro assunto que me leva à personagem final que é a questão do género não binário introdução da personagem Kale que eu acho que acaba por ser aqui que traz aqui o assunto para a mesa e que nos ajuda a perceber um bocadinho mais porque se há muita gente que não sabe muito sobre sobre o género não binário e acho que a série também se propõe a tentar explicar um bocadinho isso e é muito bom nesse aspecto quero só referir mais uma coisinha que é a questão da banda sonora que eu acho que continua a ser super bem introduzida a música inicial é brutal eles conseguem introduzir as músicas ao longo das situações de uma maneira muito funny porque de certa forma a Sex Education traz estes temas todos para a mesa fala muito bem mas também é uma série cómica é uma série para divertir é uma série para fazer o binge watch é uma série para desanuviar para rir um bocadinho para nos entreter acima de tudo e acho que eles com a banda sonora fazem isso muito bem e adoro esta complexidade das personagens e o facto da série conseguir então crescer com elas e acho que a temporada 4 se for a final que calculo que seja por causa também não podemos continuar a esticar muita corda com esta série mas eu acho que se realmente a 4ª temporada for a final eu acho que vai ser uma temporada excelente precisamos de um wrap up precisamos saber o que aconteceu com a Maeve e com o Otis vai haver um salto temporal quando ela volta lá dos Estados Unidos porque ela entretanto foi aceita pelo programa e queremos ver o que acontece com eles queremos ver o que acontece com o Eric o Adam queremos saber queremos saber tanta coisa e queremos saber qual é que é o futuro da 2ª e de Mordel que agora basicamente perdeu os patrocinadores e então vão ter que fechar portanto há muita pergunta para responder e nós precisamos de respostas urgentemente pronto espero que vocês tenham gostado aqui não foi bem uma crítica foi mais um explorar a temporada 2 dos personagens o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei se vocês concordaram comigo em alguma coisa comente aqui embaixo discordaram também comente acho que a série também nos obriga aqui a fazer um bocadinho esta reflexão e a termos uma opinião a dar e digam também que é que gostaram claro e depois também já sabem deixar o vosso gosto subscrever o canal é grátis e se vocês fazem vídeos de fotos grátis do Sexy Education também podem fazer vídeos de fotos dos vídeos aqui no Youtube do Goalentai não é? um grande beijinho e até à próxima tchau obrigado por ter assistido tchau 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 tchau